Aí galera, sejam bem-vindos ao canal Nota 10 História. Eu sou Eduardo Luiz, meu nome tá aí embaixo, professor de história. Esse canal é feito pra você que vai fazer ESA, ENEM, Fuzileiro Naval, AMAM, Vestibulares, tá ok? Não perca tempo, cara. Inscreva-se agora, clicando aqui embaixo. Deixa aquela mensagem do sininho ativada pra você saber sempre que sair vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo de correção de desistos e de conteúdo pra você, de dicas também pra prova. Deixa aqui like em todos os nossos vídeos pra contribuir pro crescimento do canal, ok? Olha, espero você no próximo vídeo de conteúdo e até lá. Valeu!